Canal Rian Mixed 10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí, meu DJ e Bruno? Estamos juntos, mano! Obrigado, meu parceiro DJ Parraus! E toda a galera que comanda e sacode aqui na cidade de Cametá, meu irmão! Pra gente passar o som, o eletrizante tá aqui, cheguei! Chegou a hora. Chegou a hora. De irmos juntos ao delírio em uma só emoção. Uma só emoção. Opa! O teu embaixador tá aqui. E aí, Bixipub! Aí, meu embaixador! Não alivia! Ela tá solteira, mas não tá carente de rebus. É o embaixador da TF. Ela joga o bumbum. Com ação de gelo, manda rabé. Chegando junto nessa sexta-feira gostosa aqui na Mixed! Prepara que vamos começar, hein! Olha a detalhinha dela, muito gostosa em ela. Eu vou até bater palma pra rabadela. Olha a detalhinha dela. Vindo essa frente, eu quero abraçar com muito carinho. No amigo Edson, da L.A. Boutique. A Boutique comanda a região de Caletalo. Edson, abraço a você, mano! E pra gente chegar... Pra começar! Vai! Júnior, eletrizante. Avisa que eu tô de volta e que a metá, bebê! DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela puxa. Ela vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, passando o som, deixando tudo ok por aqui E vem jogando de lá E vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostoso, meu próprio E vem jogando de lá Tô me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na mora eu só quero sexo Te pego com muito prazer, nessa realidade você ganha Será que tu sabe? Sabe que o pule é perverso Será que tu sabe? Sabe que o pule é perverso Sabe que o pule é perverso Será que tu fica? Você fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Vamos nessa, bem que você pode Eletrizante, salário e a gente vai começando a soltar A adrenalina pra cima Deixa eu botar meu boneco 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 Só viola Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na mora eu só quero Te pego com muito prazer Na seriedade você quer e eu quero Será? Sabe que o pule é perverso Sabe que o pule é perverso Como é que ela fica, hein? Sobe, sobe, sobe Você fica só sonhadinha Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco E tu deixa eu botar Deixa eu botar meu boneco 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 Amigo Paulo Machado, nosso secretário de Cultura, tá aqui com a gente. Amigo José, o Playboy, tá aí com a gente. Olá, José, um abraço aqui do Júlio pra você, viu? Bora que tá gostoso essa sexta-feira aqui em Cabertá. E o Eletrizante chegando junto com vocês aqui na MixiPam. Isso, tem que dizer uma coisa, viu? Tá só começando. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Calma que eu tô alinhando tudo aqui, bebê. Tô indo na tua casa conversando sem roupa. É que eu te deixo suado e tu me deixa roca. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama que desço da bag. Tu me pega com força, eu peço na minha boca. Gosto de leite moça, toda vontade é foca. Eu faço com o jitinho. Só pra quem treinou aquele TikTok em casa, hein? O momento é esse, vai! Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Aí tu pode mandar assim, ó E seu corpo suado O meu parceiro cagueiro da Sid Péssica O DJ Jaba DJ Jaba Saldi, é isso, é? Alô, Letícia, alô, Ricardino Só que esse é o TikTok atualizado. Se eu puxar lá atrás um pouquinho, hein? Vai! Eu preciso te ter Vai! É fechamento O secretário de cultura, Paulo Machado O José é o Playboy da Banca Marajoara Que nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando Pra tropa do DG Onda, que vontade de te ter O DG abraço, meu! Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama Cheiro de perfum e vão Tu tá legal, ó Cheiro de marola boa Tu tá legal, ó Para malandrar jogando Tu tá legal, ó Os amigos faturando Tu tá legal, ó Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e cultir O que que ela é? Chapada Bandida Quer dar pra mim? Ser amiga da minha mina Oi, safada Bandida Quer dar pra ti Ser amigo da tua mina E toma, toma, toma Será que a galera vai lembrar? Será? Meninas, vamos dançar Só começando É lá vem que cê pode Quatro no quarto No quarto pelo lado Com a Carol de cabelo Pra baixo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Quatro no quarto pelado Com a Carol de cabeça Pra baixo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Chama a Taísa Mas nessas horas tu faz Faz todas 24 Faz todas 24 Faz todas 24 Galera, tu vem da remoçada Do telegrafo Faz todas 24 Faz todas 24 Faz todas 24 Chama a Thalia Chama a Thalia E desce 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 e descida Desce 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 na minha pica As irmãs De mim Deim, deim, deim Pode dar em cima de mim Amar, amei Gostar, gostei Mas a família Castanhão Alô, Maxi Ziro Você também é a Daniele Alessandra Alô, Lu Meu Marcelo Alfredo Reimson E aí, Luan Ô moça, não Não dá Era uma briga em cima da outra O será que vai? Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Me cuidado Pela Não te dá perdido E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vinha que me dá E não dá não Não dá mais O será que era uma briga? Era uma briga O Gireta Bete de Belém O parceiro Jabsor Eventos E aí, Jabsor Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido Já era? Demorou ele? Ih Machucante, bebê A verdadeira aula de marcante Começa agora A verdadeira aula de marcante Começa agora E o eletrizante Vai pra cima Insatisfação enorme Está de volta aqui nessa cidade linda Alô, cabeça Chegou a hora da gente viver momentos únicos E claro Momentos eletrizantes Júnior, puxa! Jurei nunca te perdoar Ah, mas agora me deparo aqui sentado a repensar Libra de ser Ah, lutei pra te esquecer Galera da L.A. Boutique doidando no cabarão A opção não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor Luciano e Bonas Junto com a gente Alô, Luciano, abraço! Exposto A esquecer tudo E tu promete, vai! Então promete Que é a última vez Que tu me doas Meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é a última Falou, Kelly Milena Abraço pra você Meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Turma! Você está tão longe Porque você não volta Meu amor te pede O meu amor Meu amor te pede Estou ficando louca Só penso em você Pra gente começar a lembrar, viu? Nessas horas tu vira logo uma golada Vem lembrar com o eletrizante, vem! A noite as estrelas iluminam meu quadro E você se sente? Me sinto com você Falando! Falando com o azul Peço teu amor Peço teu amor A tropa do DG aí com a gente Abraço, DG! Em algum lugar, oh meu amor O cabertar Só nos dois É pra lembrar! Olha nos meus olhos E veja que você está em mim Como aquele, como aquele Como o ar que me envolve Suas marcantes Preciso de você Alô, meu DJ Parraus! O que você quer? O nome da emoção Aqui com a meta Alô, Parraus Abraço pra você Obrigado, viu, mano? Pela parceria, pela... Vamos estar ouvindo Recepção de menino Nós estamos juntos Meu DJ Parraus! A hora do coração E vem ficar comigo assim Nessas horas tu diz Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Meu amigo Lucas Santos De Cametá Ele tá no Centro Bem ali hoje Não podia perder, né, Lucas? Pensando em ti O Marquina Digital O da gráfica E print Ah, tu quer lembrar, é? Vai! Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te quis sofrer Vira o domingo No dia 30 de abril Vai ter o fermo do Caiã Na sua estupidez Vai ter Jairzinho Já não te deixa ver E você nasceu por mim Revit e HS Entre outros convidados Fui, galera Por quê? Lá na ponte do Assunção Vai ser sucesso É só o Edson Diz pra mim Quem será? Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Vou misturar, viu? Mistura, Júlio! Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem panos Eu preciso Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo A mulher que sabe Vai soltar a moça Vai ficar bonito Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, saudade, saudade Amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar É Aí o eletrizante machuca Ele não para não, viu? E saber que esse pub É o eletrizante cadetal Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Um secretário de cultura Fala o machado Você hoje não se é o playboy Abração, galera! Vemos Sinto muito mais que é bom Enquanto durou O que que tu fez? Liguei logo pra ele Mas deu fora a diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história O cara também da remossada do Pelégrafo Um abraço pra vocês aí, viu? Vemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machuca o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machuca o coração Vou morrer Se você lutar, posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é o fogo Queimando o poder Vivo no sufoco E com você é meu pensamento E com você é meu pensamento Coração partindo Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim I love you O que você falou pra mim Eu falo de um sonho O tio Súrio Veja-me Meu amigo Ney Tirantes Alô Joviano É vindo Um abraço Jó Bissom Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Como um pesadelo me acordei O meu anjo Meu anjo Pense Neste sonho ruim É ser longe de mim Cheio meu lugar Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te amar Meu anjo É ser meu lugar Seu nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem Alô Eletrizante do Pará Aí você Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar O meu parceiro MF Lá do bairro da aldeia Me esconder Um chuteiro com o Matheus Pela Aqui com o Eletrizante Alô O meu anjo É só buscar Um crise que já me esquecer Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica e esconde E diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Eu já não sei no céu Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Nessa história Essa galera vai lembrando Vai relembrando De vários momentos Nesse tempo bom Meu Júlio não para não, viu Você pra tocar É só ligar É só ligar Deixa com o Júlio Quando faz amor Se amamos pelo Já Gosta muito de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é a mesma Uma doce mentira O DJ Javasaldi O DJ Betel E também a Letícia Uma doce mentira O DJ Javasaldi O DJ Javasaldi O DJ Javasaldi Alessandra, Lu, Alfredo, Rimes, Salão Lu, um abraço! E pra amar! A gente pega do clima! Pelo interessante, bora acelerar, dá em centavos, que tal? Pra se morrer de amor Canal William Mix Canal William Mix C10 no Youtube E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te mais Machucar Eu vou ser Tudo o que quiser Que me recomor Sou você que me faz feliz E toda Toda vida E toda vida E eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo tem que ver E bora começar Aquecer Aqui em cabeça Bora meu DJ Toma na batida Na batida Na batida Bora acelerar Com alegria 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 O eletrizante tá tocando Caralho Meu amigo Dedé, chuva negra Alô, Dedé Vai, vai Pra quem lembra da época Mas pra quem gosta de verdade, hein Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor O meu amor Tudo que a gente viveu O secretário de cultura Pabllo Paulo Machado E o Josiel Playboy Ainda escuto sua voz Amigo Jóvis Cévitos Abraço Jóviso Eu sou meu Loja L.A. Loja L.A. Boutique Do que gombe Manuel do Ouro Simples e Bela Lojas Nacional O meu respiro é você O chino mancha Império Burgues Churrascaria Chão de braça Os patrocinadores Os patrocinadores O nosso evento de hoje Os momentos nossos Estão dentro de mim Eu sou a TV Game Eita O Eletrizante Que sentou aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome Em mim Amiga Sueli Backup Advogada Renatiele Todo mundo endoidando Alô Sueli Alô Renatiele Abraço pra vocês Amor Junto está seu nome Amém Amigo Teco do Açaí E aí Teco Também tenho seu nome Em mim Escrito numa Tatuagem De amor Juntos Juntos está seu nome Vá mais pra aqui Lembra Eu Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci O embaixador Da terra firme Errei Eu sei que não valorezei Você se dedico E eu Digo só brinquei Eita Marquês Vá mais pra aqui Vá mais pra lá Hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh meu amor Meu amor me perdoa Eu fiz tudo errado Oh meu amor Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Oh meu amor me perdoa Eu fiz tudo errado Oh meu amor Vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Pra quem gosta Pra quem curte Mega do tempo bom Mega Robson Tá chegando o novo Rob, hein Dia 27, lá na minha chão Lançamento do novo Rob E logo, logo O novo Rob tá chegando aqui com a metal Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutor de luz Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Na tua E eu amo Não será que pode aprender Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, 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 não É o meu Não, não 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 me ligue mais Não deixa o cara que é Tuna dele Me deixa que a dor vai passar E o meu amor Que eu nunca esqueço Ao som do meu amor Com o DJ Juninho Consagrado 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 Você só me fez sofrer Não será que feriu Você me fez sofrer Acabou Acabou Banda Sou de reacendi A chama Aqui no meu coração Saí sozinha Pela som E somente as melhores As principais Que passou Ouvindo aquela música Meu amigo Brinquirio Lá de São Benedito E aí Brinquirio Abraço pra você Viu mano Falar de amor Eu pongo as horas E as vezes Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Infério Meu coração Falou pra todos Meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei E pra ter Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo E aí galera E nessa feita Eu quero abraçar com muito carinho Meu amigo Luan E aí Luan Lume que comanda Lojas Nacional Um abraço aqui do Júlio Viu mano É nóis Luan Perfeitos momentos O meu coração O meu coração O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Vai BJ Vai BJ Se for um pesadelo Me acorde Suas balas Marcante vai Não aguento mais esse terror Fulminha Castanhal E aí Maxicinho Daniele Alessandra Lolu Alfredo Reibison Abraço Luan pra você Livro que faz Como? Como um independente Procuro você Ainda não descobri Um remédio preçado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como um independente Procuro você Ainda não descobri Um remédio preçado Preciso de amor Mas você não responde A menina tava suave Tava tudo normal Mas chegou aquele cara Que mudou a vida dela Eu procuro você Tudo estava normal E aí um dia você aparecer Aí tu fala um pouquinho Desse coração pra mim aí bebê O meu coração O meu coração Ficou com o meu coração Lucene Bodas O de Belém Alô Lucene Abraço Viu pra você Mas aconteceu E eu estou apaixonada Por você É Foi tão natural Eu não pedi Pra que isso fosse acontecer É Foi chegando Foi chegando Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Só pro que vai Pra provar o gosto Do teu beijo Matar meu desejo O José Playboy Da Banca Marajuara Apaga na hora Lopalo Baixado E aí Paulo Abraço a você Eu largo o cheiro De deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha E tão pato Sem você ao meu lado Aí tu pede desculpa Luciana Alô Liane Alô Vivi Alô Otávio Abraço Alô Júnior E você Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o corpo Meu amigo Ronaldo Campista Ei Ronaldo Abraço a você Sei Agora estou sem nada Perdoe amor Amor você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca Banda ou os brothers Banda ou os brothers A maior referência em melody Os cara na portela E aí Gui Você do meu mutante O palizinho aloçal Me faz lembrar Que algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha É meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe outra vez Meu item do Eu fui o culpado Por você sofrer Não vá, bebê Não vá Meu grande amor O tigre vai atacar Eu te peço perdão Vem desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o compadre Te deixei só Eu não pensei Agora expulsei nada Bora que a metade Tá só começando as emoções Por você Eletrizante girando gente Pois Já já tem um bagulho doido Viu Já já o show começa Nossa história linda O show aqui é diferente Vai Júnior Eletrizante Sacode Aquecendo elas E caixa d'água Terra do papai Caixa d'água Terra do papai Caixa d'água Caixa d'água Opa, me anda Bega o louco Tentando A brabo bailar Começou Então de cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão Aguante Vem me mamar Vem me mamar Eu vou Caixa d'água Me mamar Me mamar Me mamar Me mamar Me mamar É o pacão de ar Caixa d'água Vai Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Pode pegar, pode pegar, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chega Você tá Você tá na caixa d'água Na terra do papai Troca do quarenta e um Pode tu descer Alô, pode, Alô, Josué Você tá na caixa d'água Na terra do meu pai, você tá na caixa d'água Na terra do meu pai, você tá na caixa d'água Na terra do meu pai, você tá na caixa d'água Digo lá, caixada aqui no PPG Faz tudo, tá bom, não vai por mim Fala pra mim, vai! Faz tudo, faz o cara, mano Tá bom, faz o sol, tá bom, é cara Já que tu faz a feira, você tá na caixa d'água Me pede para mim, vai! Faz a caixa d'água Mulher, voz Vamos começar mais ou menos assim, ó! Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua cor Diretamente de Belém, parceiro Shopping Servidos! Pode agir, sujo, na cama e demer sem sentir dor Que haja amor Na palmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador Aja amor Aja amor Mas não quer é, mas não quer nem cantar Não é, não é, não é, não é, não é Aja amor Aja amor E o convite é único pra todo mundo No próximo dia 2 de julho Vai ter a revoada do brabo aqui Úndio brabo Renato Reis Vai ter João De Rocha E também Thiago Belo B Vai ser sucesso O negócio vai ser bom demais Alô meu DJ Parraus Eu não sou da batida do tal Vou xerar com a copa quebrando Cê tô balançando De um lado De um lado pro outro, do quarto pra sala da sala Pra lá, de uma dança embalando Ela vai sentar, velho Tu fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavocando Ebolando devagar Tu vai sentando, será? Vai sentando E tu vem, vem, vem Epa, house, hoje eu vou matar aquela pousada de cabeça pra baixo Quando me vem sentar Tu vai amar quando me sentir Eu sempre te ensino Meninas, vamos dançar Sentindo aqui, nada aqui Vem, meninas Quero que tu me dê prazer Quando me vem sentar Ela sempre machuca, 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 machuca Já já tem um bagulho doido, viu? Segura aí Vai me me sentar Vai tomar quando me sentir Eu sempre te ensino Você é uma sentida mina aqui Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará E ela é puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Ela vem na cava MBF do bairro da aldeia Ele tá com o Eletriz Angel MBF Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 Tom E ela é puta rara Já já tem bagulho doido Já já Tá me chamando de professor Tabe que na cama eu sou prevesco Aí vem só, quero beijinho Amor, eu só quero sexo Se pego com pinto prazer Essa linda de você quer e eu quero Deixa eu botar Um, dois, três Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz E pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no pô E ela sabe que eu sou do bagulho doido Poxa, oxa, 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 oxa Quando vai pensar do moço É, eu vou aniversário Nem bem gostoso Vou voltar curtir o baile no pô E ela sabe que eu sou do bagulho doido Poxa, oxa, 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 oxa Quando vai pensar do moço É, eu vou aniversário Alô, meu DJ Bruno Virtual Uau, fala pra mim Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu pô Aqui no baile do Egito O Júlio vai te devorar O embaixador vai te pegar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Prepara que já já tem bagulho doido Prepara tudo E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Inconsequentemente Se eu te dar o que tu quiser Se eu te dar o que tu quiser Se effortamos E no reverso ela sentou A você me deixou A culpa é tua A culpa é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pro ciclano A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra... O galera da remossada do telégrafo também Tá igual a gente, tô com vidro também Égua, soltou Sem carro, sem casa e sem grana A culpa é da culpa é toa, olha como é que você é, beleza Ih, fudeu Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pro ciclano A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pro ciclano A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Tô morando na rua, e aí Salmi, moleque doido A máquina de sucesso, se não tiver creditando paga paquete Vai pagar, vai lá, vai lá, vai lá Prepara tudo galera de cabeça, após essa começa o show Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta do que cê fica Após esse eu tenho bagulho doido, vem comigo, vem Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas raças só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os malacãs O Mix e Pambi aqui em Gaveta Dique como deve ser Eu falo aqui já já tem o show Qual será a sensação que ela sente em si Olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada Vai da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo gatilhado Quem me dera seu cara Quem me dera seu cara Quem me dera seu cara Meu amigo Deco da saída Deco do rado Eu tenho um jeitinho de parte Se eu não te conheço Se até dizia onde tu mora Até lembro um pouco Aquelas loirinha que cola no show Que vem da aldeota Mas vê se Meu amigo Diego Malu Vem toda a galera da Riti Fica fulso Tá aí com a gente Abraço Diego É o que me deixa intrigado E com mais de um nego Tá tão na tua Quanto que tu cobra Pra sair da minha cabeça Pode ser no Pix Contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Bora preparar que já já deu show É sempre assim Posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre machigando Das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Não é ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas E nas alturas eu te saco Desce e bola pra nós Choco em câmera lenta Tira foto e faz estar Com os bandido Que te sustentam seu peito Eu terminei até a bunda Não é controle Por isso que ela se abre Me xixi Adiado Meu coração não é gelado Meu coração não é blindado Porque gelo direto O meu tá trancafiado As sete aves Sete piranhas Sete mares Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro não Confia no teu DJ que vai tocar O Nato bebe atura o suco O barão roncando Com as frose do Onifã Nós comem mesmo E sobe o vouch do seu arroba No Instagram Ei da revoada Nas madrugas da Paulista Terro de olho Gorda Destrado de periquiga Paribaba e os 40 ladrão Melhor do Brasil Bem-vinda a bebê Tá com a tropa Do arrancadil ISPBH Porto Alegre O Rio Nós vai mandar te buscar Na limousine do Tio Fio Tacando macho Na lula abusada Começa a gata Do fogo bombom Ela sabe que não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rio E o pai vai ganhar Silicão na harmonização Então relaxa Nós faz o pique Quisou passar no cartão Casa e caputaria Na abandono Adora a pernoitada A vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Prepara que vai começar Que a meta Enquanto isso Eu quero deixar com vocês A chamada do novo Robson A espera Acabou Tropa 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 Vem aí Algo jamais visto Em aparelhagem Um verdadeiro Marco em tecnologia Que irá elevar Os zoos e aparelhagens A um patamar Nunca antes alcançado Ele está checando Está checando Lançamento oficial Do novo Mega Robson A evolução